oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de viúva negra aqui do nosso canal denissa gamer e amores é te mostrar uma coisa para vocês olhem só aqui ó que já dá para ver é a nossa cecilia não tá se dando muito bem com a como que é o nome dela mesmo deixou meu ver com a cíntia gente vejam só as duas estão quase entrando uma discussão e o pior é que elas não se conhecem olhem só elas não ficou se conhecem elas não estão se dando bem e olha a cara da cíntia para o lado da cecilia gente eu acho que ela não gostou da cecilia dançando aqui gente olha que loucura bom no episódio anterior para exatamente aqui né gente já deu aqui em cima do nosso joaquim gente é três horas da manhã tá na hora da gente vir aqui né é romântico da último beijo aqui nele né gente pra gente podermos mais ir embora porque afinal de contas ainda somos casados com marcos né gente hoje será o fim de marcos sim será o fim de marcos mas ainda somos casados com ele ai jesus então vamos lá vai lá cecilia e dê tchau lá para o nosso nosso joaquim eu sei não acho que essa cíntia gosta do joaquim por isso que é bom então pessoal oba vai ter oba oba hoje que romântico e bora lá gente vamos embora porque temos muito o que fazer hoje viu bora para casa bom amores chegamos aqui acabamos de chegar em casa né deixa eu ver marcos e tá marcos tá no banheiro cecilia cecilia pra ele cecilia dá tempo de você subir eu não sei quarto que eles estão dormindo mas creio que é esse aqui dá tempo de você subir fingir que tá dormindo amiga vai lá colocar colocar ela para subir né gente fingir lá que tá dormindo eita tá chovendo aqui porque marcos tá no banheiro então ela vai subir ai tadinho do marcos vamos fingir que estávamos tipo no outro quarto ai meu deus do céu marcos acordou 20 do céu e agora que desculpa que a gente vai arrumar para o marcos não filha não vai dar você vai ter que arrumar mais desculpa que seu marido vamos conversar com ele falar que a gente foi buscar o remédio que você estava resfriado aí teve que levantar no meio da noite para comprar um remédio vamos lá vamos ver se ele cai nessa né afinal de contas gente ele vai morrer hoje mesmo daqui a pouco a pouco ele ele se vai ativar aqui peraí calma aí beijar vamos aqui ó vamos vamos fazer um baúba com marcos para ver se né ele aceita a gente aqui de boa e acredita que simplesmente se ele estava resfriada e saiu para comprar um remédio vamos lá e o tempo aqui tá fresco mas está com pouca chuva tá chovendo eu vamos ver aqui para o resto do que que é isso o dia de pegar peças quando hoje que legal gente dia de pegar peças ó espírito da travessura legal 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 vou deixar esse dia aí vou deixar que eu pegar uma peça no marcos que nem sabe e vamos lá bom gente se deve estar se perguntando nessa morte de marcos vai ser como como eu disse a vocês eu quero explorar as mortes de estações de 64 tá a tivemos uma morte que foi eletricutado na verdade essa vai ser morte pelo frio como vou ter que tentar mudar o tempo lá com aquela maquininha que ela tem tá e ela tem uma máquina no inventário dela olha deixa eu mostrar pra vocês cadê não ela tinha né eu acho no inventário da família ela tem aquela máquina vocês lembram da máquina então aí eu vou pegar a máquina a gente muda o tempo põe para frio se não ficar frio ficar calor calor então vai ser morte por calor vai ficar frio vai ser morte por frio tá vai ser assim então bom vou deixar eles dormirem aí né gente daqui a pouco eu volto com o vídeo assim que eles acordarem pela manhã tá ok e já volto olha amor isso aqui apareceu dia de pegar peças vai das seis da manhã às duas da madrugada e marcos acordou aqui marcos tá com um pouquinho de fome marcos né gente ficou em casa não é só para lugar nenhum então marcos tá mais ou menos bem eu vou pedir para ele vir aqui ó vamos vir aqui e vamos servir café da manhã porque ele é bondoso ele vai vir aqui né sobre beicons beiconzitos e vamos lá marcos servir beiconzitos lá deixa aí a cecilia dormindo coitadinho sente e gente eu olhei lá no no inventarinho aqui da cecilia e não tem aquela maquininha de mudar o tempo tá mas eu vou comprar tá bom eu vou comprar vou comprar tá chovendo acho que vai vai dar para gente fazer o do frio em quando a cecilia acordar a gente vai até lá e muda o tempo a ai tá aqui ó meu deus todo paqueirador hoje é dia de de pegar peças é só espírito de travesso feriado é desculpa perfeita para fazer travessuras divertidas é hora de pegar uma peça para participar clique em outro sim e selecione travessura depois selecione qualquer uma das opções travessura está vamos ser travessos aqui depois com você tá já tá bom meu a borra de bela vida você será tá quase bem aqui quase deixa só o marcos aqui eita marcos jesus marcos que música a gente como que muda essa aqui tem como pelo menos ai que triste o seu painel de controle aparelho aparelho de som nada para desligar ó eu vou mudar estação colocar a eletrônica e a dar né isso calma aí antes de tu pegar um para um pratinho né amiga você vai chamar para refeição porque aí eu vou acordar aqui a cecilia aqui pronto cecilia vai vir comer também vai vir aqui aqui ó pegar ou para dar a sopa para baixo realmente será pegava por saldo é um pedaço vamos lá gente ea nossa boni ela não fugiu mesmo olha que coisa mais roupa nossa bonizinha ela não fugiu viu ela tá aqui tá de bem com vida tá não fugiu bonizinha o meu deus do céu mais um que se tá embaioso aí mais um a gente falou eles fazem o parto um perfeito gente eu falar para vocês aqui é um desafio eu tenho que concluir esse desafio esse objetivo a gente matar 10 maridos 10 maridos é muito certo até chegar esses 10 maridos jesus amado demora demora estamos indo para o quarto quarto marido deixa-me ver aqui deixa-me ver ó já temos três mortos estamos indo para o quarto mas mesmo assim nós ainda temos seis maridos para se relacionar aí então a série não vai terminar agora a gente tá fiquem calma vai dar tudo certo ó que fofo gente estiver se estiver tendo algumas travadinhas nesse vídeo eu peço desculpa vocês olha tá sendo travessa tá deixa lá e lá mudar o tempo você vai ver o que é travessura de verdade tá mesmo que travessura é essa fazer com a sua mulher meter a mão na cara da mulher o que que aqui ó que bonitinha ela quer brincar com isso aqui eu acho não é eu acho que é ó é brincar com laser ela quer brincar com laser olha que fofura por isso que a taxa na boca vai marcos a gente pensa na vida não filho vai brincar com laser lá com a nossa bone lá tá dizendo é bom ó ó lá tá vendo não dá para confiar em você também marcos você tá com a nossa boa direito em é brincar com laser é melhor vamos ver aqui gente gente vamos ver se ela consegue eu crio eu que ela vai conseguir porque já tá meio que chovendo aqui né o tempo não tá muito agradável então vai ser só mais uma ajudinha aqui vamos ver vamos ter pé vamos ter pé que vai dar certo aqui mercado das pulgas não não tá fingindo mercado das pulgas e nem da sarna o carrapato f1 pay da 207 deu certo que tem gente que sorriso é esse o controlador do clima mudou o clima para neve deixa vida bem aqui levar bem aí depois a gente traz o marcos aqui para fora por que você tá indo por aí moça essa volta toda aonde você vai marcos marcos gente marcos vai reagir a primeira nevasca eu faço o seguinte reage a primeira nevasca assim trades trocar de roupa vão colocar roupa de bem de calor você gosta de nevasca então tá então reage aí aí que quer ficar aí gente ele que saiu aqui para fora nem fiz nada hein é por aí a gente nem fez nada que eu vou já construir espacinho para ele aqui já que ele já quis né venha para cá senhor marcos olha ele ia dormir ele já tava indo tá tá bom viu vai dormir eternamente agora fique aí no friozinho tá é só deixar ele aí gente não precisa se preocupar com ele deixa eu ver tem alguém ligando aqui para cecilia é vamos até o mercado das pulgas o paulo depois de morte gente pelo amor de deus lógico que não né lógico que não e o bonito está preso lá ainda e que ele tá fazendo gente fazendo flexões vamos ver o tempo que tá aqui rapidinho ó neve pesada congelante então tá então ele vai congelar aí um pouquinho vamos se preocupar aqui com a gente ó isso eu vou se preocupar um pouquinho com a boni porque a boni merece vamos aqui afagar vai lá afagar boni vai lá vou se preocupar um pouquinho com a boni gente do céu como somos barras que horror vamos dar carinho para boni vamos brincar com varinha de gatos depois vamos postar uma foto lá no instagram e o outro aqui ó gente no celular olha lá daqui a pouco aparece que tá frio que não sei o que isso para mim é uma travessura né vai seguinte liga para outra pessoa liga aqui também bate um papo aqui com a dona morte fala para que daqui a pouco tem mais um chegando aí é porque você é maldosa e aí meu tá difícil aqui ele hein aí não já começou a sentir frio ó ó lá o que acontece aqui não menino faz abdôminar para esquentar não é para morrer de frio assim o diz o marcos por favor né faleça meu amigo é bom eu não posso ficar muito tempo aqui pensando em você navegar na internet não não navegar na internet não vamos acelerar daqui né gente para ver porque tá brabo aqui o negócio então é duas horas da tarde aqui ainda assim bem que já tá reclamando aqui ó não não tô liso com laser nada a ver vamos lá dar uma acelerada aqui gente para eu morrendo de frio marcos precisa encontrar roupas quentes antes que morra de frio então ele não vai encontrar roupas quentes tá vamos ficar olhando mesmo ele morrer de frio e deixa eu ver se você ver o que a Cecília tá fazendo a Cecília não tá nem aí para ele e ainda vou colocar a Cecília aqui ó peraí Cecília volta aqui vem aqui incentivar-se a Cecília já tá com frio ô louca você tá com frio você não pode morrer traz trocar de roupa louca eu coloquei roupa de frio você viu vamos lá se preocupar com o marcos vamos ver marcos aqui o pobrezinho já tá mal hein pronto gente pronto gente marcos tá morrendo gente olha como é que é a morte congelado vira cá vira cá doida vira cá ai gente ai gente que triste oh meu deus olha a cara olha a cara da louca gente a ele vira um bloquinho de neve aqui ó vira cá e ela é a dormir tá nem aí ó ele na morte ali olha que louca gente que bug dos bug não aqui aí a dona morte ai meu deus na morte pode eu faço o seguinte eu vou teletransportar lá para cá para ela ver isso aqui gente ela ver olha que triste marcos gente vamos aqui não não exigir que marcos seja não não implorar por marcos também não eu queria ver o rostinho de marcos mas ele caiu bem com o rosto bem no coisite ali deixa eu ver se dá para baixar não dá ai gente então assim foi nosso marcos congelado e ai dona morte nem dona morte que é marcos ai gente tadinha o marcos chega tá durinho oh gente olha que legal fica essas coisinhas assim de vidro de vidro não de gelo eu acho que nem dona morte quer levar marcos vou dar uma acelerada aqui para ver olha olha meu deus será que marcos vai ficar aqui dona morte não vai levá-lo agora sim sabe que eu parei a tempo e aí eu soube que você fez amizade ela vai ela chorar a falciane é matando na morte tem medo dela e vocês viram a pedir conselhos vamos ser travessa quando na morte para gente fazer aqui ó o dia de que você vai pegar peças mais travessuras a brincar com choque de mão nossa zero um beijinho é isso mesmo produção eu não creio eu não não creio eu quero ver a sua travessa e gente é mais um viu ó mais um o quarto e ai vamos ver se apareceu aqui travessura né deixa eu ficar brincando com a morte bom amores então é isso é conquista do que deixa eu me ver aqui olá escuridão minha velha camarada faça um sim fazer amizade com dona morte ah que legal elas se tornaram super amigas né também depois de quatro mortos dada a dona mortes ou da gente não tinha como se não se tornar amigas bom coisa a dizer da vores muito obrigada que assistiu esse vídeo até aqui se você é novo por aqui e se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo do canal da nessa gamer um beijo e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma